Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, este é um ano de eleição no nosso querido país. Peço à Virgem de Nazaré, minha padroeira, que me proteja e que me dê força e saúde para me lutar, para que eu possa lutar em favor do meu querido Estado e do meu querido país. Senhor Presidente, a Copa do Mundo, este ano, será no nosso país, senhor presidente. As despesas anunciadas pelo governo brasileiro no início das obras foram de 2,6 bilhões de reais. Brasileiros, este país está sem fronteiras de gastos. Brasileiros, este país está entregue a uma governanta que não tem capacidade de administrar o país. A corrupção impera em todos os cantos. As obras da Copa do Mundo é um exemplo. Mudaram até a maneira de fazer licitações para que o Congresso Nacional, o Senado Federal, não pudesse ter acesso à fiscalização desses gastos. Este é um dos maiores absurdos que já vi na minha vida. Eles são capazes de frear porque tem a maioria neste Senado Federal, porque este Senado Federal se ajoelha para a presidenta deste país e porque a Câmara dos Deputados faz a mesma coisa ou pior. A coisa está tão solta neste país que eles passaram, olhe, brasileiro, olhe, paraense, o Estado querido que eu represento neste Senado. Passou de 2,6 bilhões para 8 bilhões de reais. Olha como a folga da bandalheira é descarada neste país. Como se implanta despesas na maior cara de pau e não se tem a condição de poder fiscalizar no Senado Federal. O país está largado. A corrupção à tona e a população na miséria. Disse o presidente Lula ao ex e disse a Dilma que acabariam com a miséria deste país. É mais fácil, Dilma, tu acabar com a miséria em Cuba, do ditador Fidel Castro do que no Brasil, porque a Cuba, tu acabar-te de dar 600 milhões de reais para fazer um porto. Ora, presidente Mozarildo, quantos portos precisam ser feitos no seu Estado? Quantas pontes precisam ser feitos no seu Estado? No meu Marajó, quem tem uma condição precária de vida? Ah, se nós pudéssemos transformar os 8 bilhões gastos na Copa do Mundo em hospitais para servir o povo brasileiro. O Brasil não tem saúde, o Brasil não tem educação e o Brasil se dá o luxo de fazer um orçamento de 2 bilhões e 600 milhões e aumentar e gastar oito bilhões de reais. A Dilma, a Dilma não tem mais sensibilidade, não toca mais na Dilma absolutamente o que passa no país. A Dilma não se importa com a inflação. Oh, dona de casa, diga a mim se há ou não há inflação, se os preços sobem ou não sobem todos os meses, se a sua receita familiar não está maior, me diga, dona de família. Mas a Dilma diz que não, que não tem inflação no Brasil. Eles mentem com o maior cinismo, com a maior cara de pau. Ora, Mozarildo, inaugurar Porto em Cuba dá 600 milhões de reais para o Fidel Castro? E o que mais dói no brasileiro é o matador, ditador, assassino, um dos maiores matadores da história deste mundo. Chama-se Fidel Castro. E a Dilma, olhem brasileiros, e a Dilma vai lá abraçar esse ditador. Olhem brasileiros, a Dilma vai lá abraçar esse ditador, esse assassino, esse matador de inocentes. matou quem era contra o seu governo, há quantos e quantos anos mandam na população. Não deixam os cubanos saírem de Cuba e a Dilma vai lá fazer ponte, inaugurar ponte e chamar de meu querido. Esta é a Dilma, esta é a Dilma, esta é a Dilma, que encobre os mensaleiros, que manda dinheiro para Fidel Castro, que mente dizendo que não tem inflação. E o Brasil, a cada dia pior, batendo recordes e recordes. A quem anda por esse país, veja a quebradeira das empresas brasileiras. Vejam a quebradeira dos médios e pequenos empresários brasileiros. Quem anda no interior como eu, veja a fome alarmante dos brasileiros, a decadência do nosso país. E a Dilma, a senhora Dilma, levando dinheiro para o maior matador, ditador deste planeta chamado Fidel Castro. Dilma, sinceramente, Dilma, eu sei que tu tens dificuldade de governar este país pela tua incapacidade. Mas tanta incapacidade assim, Dilma, é proposital. Vai, Dilma, vai, visita o meu Marajó, onde eu nasci. Vai, Dilma, ver os hospitais lá no Marajó. Vai, Dilma, ver a condição de transporte no meu Marajó. E aí tu manda dinheiro para um ditador safado, que envergonhou o mundo, que envergonha o mundo, abraça esse ditador e diz que é o melhor amigo teu, Dilma. Senhor presidente, desço dessa tribuna fazendo o meu primeiro pronunciamento deste ano. Irei aqui lutar pelo meu país e pelo meu Pará. É meu último ano de mandato. Só Deus sabe o meu futuro. Só minha querida santa sabe o meu futuro. Mas enquanto eu estiver aqui nesses 365 dias, defenderei minha pátria com todo vigor, sem ter medo de ninguém, dizendo o que eu vejo. Dou a quem doer. Custe o que me custar. Eu irei ser duro, mais duro do que nunca este ano. Quero alertar a minha pátria em defesa da mudança. Que o nosso país mude este ano. Que o nosso país tenha um estadista capaz de governar sem mentiras, sem hipocrisias, sem corrupção. Que o nosso país esteja na mão de alguém sério, capaz. Que coloque a educação dos nossos filhos, que coloque a saúde dos brasileiros em condições melhores, as estradas, portos, aeroportos. É isso. É isso que vou fazer este ano. Lutar pelo bem da pátria e do meu Estado. Muito obrigado, presidente. Concedo a palavra neste instante. Tchau, tchau.